Todos te querem bem Mas tu não, mas tu não Eu vou estar aqui, vou estar aqui Para quando tu não quiseres ouvir Vou estar aqui por ti Quando não tens ninguém Eu estou cá, eu estou cá E quero-te também Tu não vês, não vês Eu vou estar aqui, vou estar aqui Para quando tu não quiseres ouvir Vou estar aqui por ti Eu não quero, eu não quero ver o mundo inteiro Pronto a esquecer que tem alguém Que não tem tratado bem E quando me vejo ao espelho E pergunto-me Quando é que esse espelho vai sorrir Porque eu não quero Eu não quero ver o mundo inteiro Pronto a esquecer que tem alguém Que não tem tratado bem E quando me vejo ao espelho E pergunto-me Quando é que esse espelho vai sorrir Para mim E pergunto-me E pergunto-me quando é que esse espelho vai sorrir para mim Eu não quero, eu não quero ver o mundo inteiro Pronto a esquecer que tem alguém Pronto a esquecer que tem alguém Que não tem tratado bem Eu não quero, eu não quero ver o mundo inteiro Eu não quero, eu não quero ver o mundo inteiro Eu não quero, eu não quero ver o mundo inteiro Eu não quero, eu não quero ver o mundo inteiro Eu não quero, eu não quero, eu não quero ver o mundo inteiro Legenda Adriana Zanotto